Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês um dos nossos lacinhos aqui da Floramel. Ele é muito bonitinho, se parece com uma borboletinha e faz muito sucesso por aqui. Então, hoje nós vamos aprender como é que se faz. Nós vamos precisar de um pedaço de fita. Eu usei essa estampada aqui de florzinho, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Ó, fita número 2, tá? De 10 milímetros. Nós vamos precisar de um pedaço de 18 centímetros. Ó, 18 centímetros. Um pedaço de 16,5 centímetros. Um pedaço de 15 centímetros. E outro pedaço de 14 centímetros. Tá? Um bico de pato encapado. Esse aqui é de 6 centímetros. Duas pérolas número 12. Um pompom de 1,5 centímetro. Eu usei aquela micromanta, né? Eu peguei 4... 4 não. Eu peguei 14, né? Fileirinhas de duas. De duas... De duas pedrinhas de strass. E aí, eu cortei aqui quase todo ao meio pra fazer as anteninhas. Nós vamos precisar de isqueiro, cola tech bond, tá? E a cola quente, tá? Uma pistola de cola quente. Então, vamos lá ver como é que faz. Primeiro, nós vamos pegar a fita maior, né? Que é a de 18 centímetros. Marcar ao meio. Selar as pontas, né? Vamos fazer isso com todas as fitas, tá? Pra marcar o meio. Pra ser nosso ponto de referência, pra não ficar torto. Né? Vamos fazer isso com todas. É muito fácil de fazer. Essa borboletinha não é difícil. E fica muito linda. Uma graça. Gente, eu já tinha selado as pontinhas, tá? Da minha fita. Mas não pode deixar de selar. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a nossa cola quente. Se guiar pelo meio. Aqui pelo meio, ó. Passar um pouquinho de cola quente. Só um pinguinho, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui no meio. Ó. E dar uma inclinadinha. Vamos fazer isso de novo. Coloca aqui. Pinguinho. Até foi muito aqui. E vamos dar uma. Inclinadinha também pro outro lado. Quente. Tem que ser uma cola bem quente, viu, gente? Porque senão... Ela solta. Segura um pouquinho. Até colar. Nós vamos fazer isso com todas as fitas. Do mesmo jeito, tá? Eu faço numa ordem pra não me perder. Mas vocês podem fazer na ordem que vocês quiserem, tá? Eu faço da maior pra menor. Mas vocês podem fazer como quiserem. O importante é o resultado. Bom. Ó. Essa aqui não ficou muito marcadinha. Nós vamos marcar de novo. Olha isso. Um pouquinho só. Um pinguinho. Coloca no meio. E faz uma voltinha. Uma inclinadinha. Do mesmo jeito do outro lado, ó. Vem da outra inclinadinha. Segura um pouquinho. Pra fixar. Vamos fazer com a outra. Não é difícil de fazer essa borboletinha. Ela é fácil de fazer. Agora nós vamos pegar do maior para o menor, né? Ó. Eu vou colocar agora um pouco de cola aqui dentro. E como esse aqui é o maior, eu vou colocar o que vem menor que esse. Logo após menor. Encaixar aqui dentro, ó. O de 16 centímetros e meio. Ó. Fazer isso com o outro. No meu caso, eu deixei a estampa pra fora. E coloquei essa cor laranja, né? Fluorescente por dentro. Mas dá pra fazer de cores lisas também, tá? Não precisa ser estampado necessariamente por fora. Aqui fica lindo. Agora nós vamos pegar o bico de pato. Nessa parte aqui, ó. Vai ser a nossa cabecinha, tá? Nessa parte aqui. E vamos colocar uma colinha aqui, ó. E vamos vir com a parte maior. Deixando um pouquinho aqui pra frente. E segurar até a cola esfriar um pouquinho. Agora vamos colar a parte menor, ó. Mais um pouquinho de cola aqui, ó. Voltando a falar que a cola precisa estar bem quente. Porque senão, não cola. Ele até cola na hora. Mas depois ele vai soltar. Segura um pouquinho. Agora nós vamos colar a anteninha. A anteninha que a gente fez de micromanta de strass, ó. Aqui no meio. Arago um pouquinho. Gente, é o meu primeiro vídeo falando assim. Eu não sei se vai ficar muito bom, não. Sou um pouco tímida pra essas coisas, né? Agora nós vamos usar a Tec Bond. Porque eu acho que ela cola mais. Mas se vocês não tiverem a Tec Bond, pode ser até 6.000. Ou até mesmo a cola de silicone, né? Tá caindo, fica quietinho aqui. Coloco aqui a pérolazinha. Seguro um pouco pra fixar. Colocar outra pérola. Aqui do ladinho. Eu estou apaixonada por essa borboletinha. Um pouquinho pra fixar. Agora, eu vou pegar o pompomzinho de 1,5 cm. Vou pôr uma gotinha de cola quente. E vou colocar aqui. E também apertar bastante. Pra fixar bem. Vou tampar a cola aqui, senão ela seca. Né? Olha, gente. Já está pronto o nosso lacinho. Que se parece com uma borboletinha. Tá? Vocês podem fazer de parzinho. Pode usar também só um. Que fica muito bonitinho. E, gente. É opcional. Eu coloco o antiderrapante. Mas isso é pra... Se o cliente quiser. Tem cliente que gosta. E tem cliente que não gosta. Na verdade, a maioria dos clientes gostam. Mas, tem gente que não gosta. Então, é opcional. Ó. A gente coloca o antiderrapante aqui. E... Vou pegar a tesoura pra cortar. Vou cortar aqui. Tá? Tem linha lá. E não escorrega, viu, gente? Esse antiderrapante é muito bom. E aqui está... A nossa borboletinha. Muito linda. Né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.